Esse é um trabalho nosso da flecha revestimento. A água não entra. Vou mostrar agora na parede, na divisa. Essa aqui é a tinta. Quarto. Ele é impermeabilizante. Vou mostrar aqui para vocês. A de flecha pinturas e revestimentos. Olha para você ver a água. A água não para. Olha bem. Esse é quarto. A água. Ela não entra. Exemplo. Olha. Paradinha. Olha. Olha. Por isso que o quarto dura muito tempo. Olha. A água indo embora. Você não nasceu para perder. Você nasceu para ser abençoado. Eu não nasci apenas por nascer. Não vim ao mundo só para existir. Eu não sou resultado de uma coincidência. Ou por acaso do destino. Não faço parte de um projeto falido. Com prazer digo não sou qualquer um. Não sou errante que caminha ao lé. Tenho destino caminho pro céu. Quero ouvir vocês agora bem forte senhor. Não vim ao mundo só para vegetar. Nem tão somente para sobreviver. Sou resultado de um grande projeto. E o arquiteto me fez pra vencer. Nasci para ser abençoado. Eu quero ouvir bem forte. Eu creio até no impossível. Pois o Deus que sirvo. Tudo pode fazer. Nasci para ser abençoado. Nasci para vencer. Aleluia. Agora é o senhor. Aleluia. Glória. E se o mundo não te dá valor. Também não considera o teu agir. Se até mesmo chamam-te de louco. Não deu ouvido. Siga em frente. Porque tu és filho do grande rei. E alegre sempre deves tu viver. Se a solidão vier te apertar. Feliz assim tu deves cantar. Não vim ao mundo só para vegetar. Nem tão somente para sobreviver. Sou resultado de um grande projeto.